Fala cervejeiros e cervejeiras, Daniel do Conserveja aqui para mais uma sacada. Hoje eu vou responder a dúvida aqui de uma cervejeira, eu sempre fico muito feliz quando eu vejo a presença feminina aqui no nosso canal, já que a gente está falando sempre de um negócio que é tão dominado por homens, eu fico sempre muito contente quando tem mulher também, vendo, participando, abraçando, muito legal isso. Eu vou ler aqui a pergunta da Tatiana Druv, sabe, que me mandou aqui sobre o processo de fermentação. Com licença de vocês aqui, ela mandou o seguinte. Já escutei que durante o processo de fermentação, deve-se medir a gravidade diariamente para acompanhar o processo e saber quando mesmo finalizou. Eu não costumo fazer essas medições, tá, eu aguardo 7 dias para fazer a medição e considero o valor encontrado como AFG, densidade final, certo? Depois, altero a temperatura para maturação e segue aí o processo de produção, né. E ela pergunta se ela pode estar perdendo, alterando alguma etapa importante para as características da cerveja. Tatiana, você pode estar comendo... você tem dois problemas, um principalmente de caráter sensorial e outro de caráter de segurança, tá? Eu vou explicar para vocês já como é que funciona. Primeiro, que a gente não deve... eu já falei isso algumas vezes e vou repetir aqui. A fermentação não termina depois de um dia específico. O que define se a fermentação terminou ou não é a atenuação do mosto, certo? Então, depois que atenuou tudo, depois que você encontrou a AFG, a AFG não em uma medição, a AFG que você pretendia, ou na verdade, talvez a AFG que você pretendia também não seja atingida com a sua fermentação, você tem que saber o seguinte, se a sua AFG não diminui, ou seja, como que você sabe... isso é o básico que a gente precisa saber de fermentação. Como que você sabe que a sua fermentação terminou, você vai medir a sua... você pode fazer durante sete... depois de sete dias, mede a sua densidade. Tem o valor de densidade lá. Aí você não vai passar para a maturação nesse ponto. Você vai medir a sua densidade amanhã de novo, certo? Se a sua densidade estiver a mesma do dia anterior, é um indicativo de que a sua fermentação parou. Você pode esperar mais um dia... no próximo dia você mede novamente a sua densidade. E se a sua densidade continua o mesmo valor, aí você tem certeza. O seu mosto atenuou tudo que ele tinha para atenuar. Independente de ter chego na AFG que você esperava, quando elaborou a receita ou não, você tem certeza que aquele mosto terminou de atenuar. E por que é importante isso? Isso é importante por uma questão de segurança, como eu falei. Porque se você simplesmente, depois de sete dias, mede a sua densidade, tem ali o valor de densidade que tinha, e você considera isso como AFG e segue para frente, pode ser, pode não ser também, mas pode ser que você tenha uma quantidade ali considerável de açúcar fermentável ainda, certo? Você pode ter sim bastante açúcar fermentável. Quando você fala que leva para a temperatura de maturação, eu não sei exatamente qual temperatura que você utiliza, muita gente fala em maturação simplesmente a clarificação, ou seja, então joga lá para zero grau. Se você fizer, se isso é o que você está pensando, se você jogar para zero grau, você vai inativar as leveduras, elas vão adormecer por conta da baixa temperatura, mas elas estão ali no seu almoço e você tem muito açúcar fermentável ainda. O que acontece? Vamos dizer que você faça prime, você engarrafa, bota a cerveja, faz a carbonatação na garrafa. Você vai calcular a quantidade de açúcar que você precisa para a sua cerveja. Você vai introduzir aquela quantidade de açúcar, vai botar na temperatura ambiente novamente para fazer a carbonatação na garrafa, fazer a segunda fermentação na garrafa. O que vai acontecer? Você tem a quantidade de açúcar que você planejou para ter a carbonatação necessária para aquele estilo, e você tem o açúcar residual fermentável que você não fermentou durante a sua fermentação. Então você tem uma quantidade extra de açúcar. Essa quantidade extra pode ser, não necessariamente, mas ela pode ser uma quantidade tão grande que você atinja. Primeiro que você vai perder o perfil sensorial de carbonatação que você previu, que você vai ter mais gás do que você previu. Só que esse mais gás pode ser tão maior que você pode ter problema com a explosão de garrafa, por exemplo. Então é questão de segurança, certo? Questão sensorial. Depois de sete dias, você mede a sua densidade e retira ela e ponto, certo? Talvez, e as chances são, de que essa sua cerveja está verde. A gente chama de cerveja verde porque vários subprodutos, porque as leveduras não produzem só álcool e gás carbônico, isso é o básico que a gente cita, mas tem vários subprodutos também, que são gerados durante a fermentação e alguns precursores também. Por exemplo, o acetaldeído é um precursor do álcool. Então, se você tira essa cerveja verde, ou seja, ela não descansou um pouco, você não vai ter a conversão total de acetaldeído em álcool. Então, você vai levar para frente, para a sua próxima etapa, uma cerveja com acetaldeído. Acetaldeído é aquele gosto de maçã verde. Maçã verde no sentido de uma fruta verde, assim, sabe? Não uma maçã verde e vermelha, né? Mas uma fruta verde, que a sensação na boca não é muito legal. Tem também o diacetil, que é produzido durante a fermentação e no final da fermentação ele é consumido pelas leveduras. Depois que acabam os açúcares, o diacetil é consumido. Então, se você tira a sua cerveja da fermentação e leva para a próxima etapa com açúcar fermentável ainda, as leveduras não estão consumindo diacetil ainda e você vai ter uma cerveja com diacetil. Então, a dica aí é você ter certeza que a sua cerveja atenuou, terminou de fermentar. Você pode esperar mais um pouco, a paciência é sempre muito bom para a cerveja, tá? Então, se você quiser deixar mais uma semana, é interessante, sabe? Muita gente que eu comento aqui na questão da maturação, eleva um pouquinho a temperatura nesse final para consumir também todos esses produtos e daí depois você segue para a maturação. Então, é sempre bom ter mais calma e paciência, tá? Com relação, só para fechar aqui, como você falou, de monitorar a densidade todos os dias. Você não precisa necessariamente monitorar todos os dias. Se você tiver um refratômetro e tiver acesso ao seu balde, é até interessante porque você vai pegar algumas gotas do seu mosto e vai medindo para ver como é que está acontecendo. Se você tem um balde, já usa o densímetro, talvez não seja tão legal porque você vai tirar aí, dependendo da sua leva, 100, 200 ml para cada amostragem, então você pode perder aí até um litro de cerveja, tá? Então, eu recomendo que você... E assim, o que eu quero dizer com isso? Medir todo dia é legal para quê? Para você ver o perfil de atenuação. Então, você tem uma quantidade de mosto e esse mosto vai atenuando durante o seu processo. Até eu estava fazendo... Eu gravei hoje uma aula sobre esse assunto e a gente teria aqui, ó... Não sei se está no foco aí para vocês, mas durante o processo de fermentação tem atenuação. Se você todo dia medir a densidade, você vai ter um gráfico com um perfil de atenuação do seu mosto, certo? Então, o que é isso? Se você quiser controle, se você quiser chegar a um outro nível de produção de cerveja, você vai ver como é que aquela levedura funciona, qual é o perfil de atenuação dela. Isso são coisas interessantes, tá? Mas não são coisas obrigatórias para você fazer uma cerveja boa. Você pode se limitar a fazer aí... Lá pelos sete dias, você começa a medir a sua densidade. Só não mede uma vez e passa para a próxima etapa. Mede uma, duas, três, confirmou, certo? Que parou a atenuação, daí você segue para a próxima etapa. Ok, Tatiana? Ok, demais cervejeiras que estão me vendo por aqui, cervejeiros também, estendo obviamente para vocês os meus cumprimentos aqui. Muito obrigado pela atenção. Já sabe, se gostou, deixa um curtir aí para a gente. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e aproveite aí uma sacada todo dia para você melhorar aí a sua produção de cerveja artesanal, ok? Um abraço e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!